Balanço Geral vai trazendo as histórias do dia a dia, as histórias da vida real. A gente tenta dar um pouco de leveza porque alguns casos são mais pesados. Nem todo caso tem um final feliz. Esse acaba de ter. A reportagem foi feita, a reportagem foi exibida. E aí a notícia chegou pra gente aqui em cima da hora de que o seu José foi encontrado. Uma boa recuperação pra ele. Hoje muitas pessoas estão sendo vítimas de crime. Hoje muitas pessoas estão sobrecarregadas na sua mente. E a gente tem que cuidar, tem que cuidar das pessoas que estão no nosso entorno. Quem é você hoje? Você é a pessoa que precisa levantar as mãos pra pedir ajuda ou você é a pessoa que pode estender a mão a alguém? Veja quem é você hoje na fila do pão. Quem é você hoje na sociedade? Se você é a pessoa que pode estender a mão pra ajudar, falar, ó, tô legal, tô bem, Gotinão. Tô bem, tô assistindo aqui, tô legal, a vida tá sorrindo pra mim, tô bem. Começa a perguntar pras pessoas em volta. As pessoas do teu círculo, não tenta salvar o mundo. Tenta no teu pequeno mundo, no teu pequeno grupo. Como é que a pessoa da tua família tá, os teus amigos, as pessoas próximas? Vê se você pode ajudar. Agora, se você precisa de ajuda, peça ajuda antes de que algo mais grave aconteça. Sinalize, informe, avise. E aí as pessoas que gostam de você podem aparecer pra te ajudar. Vamos nessa, vamos nessa. Nós vamos contar agora o drama da Ângela. A Ângela foi casada com o Max Miliano e juntos tiveram dois filhos. Há dois anos, ela pediu a separação e era um relacionamento abusivo. O Max nunca aceitou o fim do casamento. A Ângela estava passeando com os filhos quando recebeu uma ligação de uma vizinha. E a vizinha dizia, olha, a tua casa tá pegando fogo. Ela falou, a minha casa? Como assim? Ela correu pro local. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou mostrar pra você agora. A casa pegando fogo. Mano, cadê o bombeiro? Só que no meio do caminho, ela encontrou, a Ângela encontrou com o ex-marido. Vem cá, sabe o que ele disse pra ela? Falou, o que você tá fazendo aqui? Você não tá em casa? Aí ela percebeu que alguém colocou fogo na casa. Ele achou que ela estivesse dentro da residência. Aí ele falou, você escapou. Mas à noite você não escapa, eu vou voltar pra te matar. Quando ela passa na casa, a casa tá totalmente destruída e ela precisa se esconder. Agora, a Ângela vive escondida com medo que Max cumpra a ameaça. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido. A reportagem está na tela. Balança. Da casa, não sobrou nada. Cadê o bombeiro? O fogo consumiu tudo que Ângela levou anos pra construir. Como existe um ser humano que tem a capacidade de deixar duas crianças? Um menino de seis anos, a qual ele falava que amava tanto na rua. E um de doze anos. Meu filho chegou pra mim assim e falou assim, mãe, agora a gente perdeu tudo, a gente não tem mais nada, aonde a gente vai morar. Mas o que há de mais valioso não foi destruído. A vida dela e dos dois filhos de seis e doze anos. Os três escaparam por pouco. Muito pouco. Ângela está viva. Mas, segundo ela, hoje em dia vive à espera da morte. Sabe que a qualquer momento o ex-marido, Maximiliano Franklin, pode voltar pra cumprir o que ele já prometeu. Eu encontrei ele andando na rua com coisa que não aconteceu nada. Aí eu gritei ele, falei, Maximiliano, você botou fogo na minha casa? Ele falou assim, você não tava lá não? E falou aquele nome ruim. Você não tava lá não? Eu vou voltar à noite e vou te matar. A mulher está desesperada. Os vizinhos preocupados. Todos ali já testemunharam as agressões cometidas pelo ex-marido da vítima. Por isso, temem o pior. Por sorte, Ângela não estava em casa na hora do incêndio, que aconteceu na última sexta-feira. Ela tinha saído pra almoçar com os filhos. Durante o trajeto, o ex chegou a mandar mensagem através do telefone da mãe dele. A ex-sogra ainda chegou a mandar mensagem de áudio menos de duas horas antes do ocorrido. Disse que o filho queria falar com Ângela de qualquer jeito. E aí, como a Ângela tá aqui querendo falar, querendo meu celular falar com você, eu quero saber se ele tem alguma coisa pra te entregar. Que ele só sei que tem umas coisas pra te entregar, tá? Atende aí. Eu tô te ligando, ó, pra tu me atender. Ângela acredita que o crime foi planejado nos mínimos detalhes. O que o ex não imaginava é que ela deixaria a residência poucos minutos antes. Longe da câmera, os moradores disseram que Maximiliano aproveitou que a rua estava tranquila para atear fogo na casa que fica no bairro Pedreira, na zona sul de São Paulo. Desde então, ela e os filhos estão sem moradia. Foram abrigados pela vizinhança. E aqui, a sala e a cozinha. Inclusive, a gente consegue ver, olha, tem aqui alguns pedaços, né? O que sobrou aí do sofá, que dividia a sala e a cozinha. Olha, todo o piso estressado. Aqui o que restou, olha, do fogão, aqui a pia, os eletrodomésticos. Isso, tinha terminado de pagar. Tinha terminado de pagar, porque quando ele foi embora, ele quebrou a minha máquina, quebrou meu fogão, quebrou tudo, não deixou sem nada. Tinha terminado de pagar minha máquina e estava apagando meu fogão. Tudo aí, meu dinheiro virou cinza. Vamos ali para o quarto. Até o material escolar dos filhos. Olha só. Não sobrou nada. E ele já deixou claro, ele vai voltar para terminar o que ele começou. O objetivo dele é acabar com a vida da Ângela. E não importa se ela está com os filhos ou não. Os boletins de ocorrência que a Ângela registrou contra o ex-marido foram queimados no incêndio. Maximiliano e Ângela viveram juntos durante 17 anos. Ela tem cinco filhos, sendo os três primeiros do relacionamento anterior. Ele é pai dos dois mais novos. Segundo a vítima, durante a relação, as crianças já presenciaram dezenas de ameaças e agressões. Há dois anos, ela pediu separação. A vida dela, que já era bem difícil, se transformou num pesadelo. Não falava mais para ele de onde eu estava. Por quê? Porque onde eu estava, ele ia, já jogou o carro em cima de mim, já me bateu no meio da rua, entendeu? A ponto dos vizinhos entrar, chegar no meu portão, ficar, empurrar meu portão. Já arrombou minha casa, já entrou dentro da minha casa. Maximiliano já foi preso duas vezes. Em 2008, por porte ilegal de arma e em 2020, pelos crimes de ameaça, lesão corporal e danos. Na época, o casal morava em outro estado. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a prisão em flagrante. Porém, segundo Ângela, menos de 24 horas depois, ele já estava solto. E, aliás, continua. Nesse exato momento, pode estar planejando a morte da ex-mulher. Eu peço justiça. Eu peço justiça para que eu possa viver com meus filhos em paz, para que eu possa dar uma educação digna para eles e para que eu possa recomeçar do zero, mas sabendo que ele não vai voltar para destruir, ele não vai voltar para queimar minha casa. E se eu estivesse dentro com meus filhos, ele poderia ter feito isso comigo aqui dentro. Que história, hein? Você acompanhando comigo, você imagina, a mulher recebe a ligação, a casa pegando fogo, Renato Lombardi... Mas esse... E aí ela encontra, ela passa por ele e ele fala, você não está em casa, era para ela estar morta. E aí fala, boa noite lá que eu vou te matar, né? Meu Deus. Com toda essa ficha que tem, que nós acabamos de ver aqui, de ouvir, ele está solto. Como é que pode estar solto um homem desse? Tem que estar preso.